Preta da cor do pecado, é no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Já deu? Já deu, não é? A merda tá feita! E aí, você tá suave? Aí, é o seguinte, família, sabadão, eu, Salvador e Mike Toca aqui, parceiro Tá suave? Sabadão, eu, Salvador e Mike estaremos partindo pro Amazonas! Vem, terra abençoada do meu mano W, meu mano menor É o seguinte, estaremos lá, juntamente com a Vibe Manaus, no Largo 443 Batalhando contra os MCs de lá, velho Então, mano, se preparem aí, molecada Que os MCs da aldeia tão colando E vai ser muito louco, velho Gratidão, pela segunda vez eu tô colando lá E, mano, ô terra abençoada, velho Foi uma das melhores viagens da minha vida De coração, família, vamos jogar a mão pra cima Que vai vir uma batalha pesada! Aí, família, vamos cumprir a batida do Raulinho, certo? Dessa cultura, que ele tem hippie! Não existe hippie, não, é hippie, foi mal E aí Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Olha que sorte, olha que sorte, meu truta Cê tá ligado, mano, que eu não omito Eu ia mandar uma rima, depois eu errei e mandei o meu grito O Bob mandou, acertou o grito Agora em cima da batida, pra sorte você otário Que na verdade ele prolongou em alguns segundos sua vida Mas tá tranquilo, não dá nada, vou seguindo fazendo o ataque E vou roubando a cena, cê tá ligado que agora cê sentiu o baque Não quero saber quem você é, não vim te desmerecer Meu truto eu só sei da minha grandeza E quando eu tô rimando eu sei que eu tenho que fazer isso com firmeza E foda-se mano, na verdade eu sei que na verdade você é um derrotado Vai vir rimar, sabe que vai perder e já tá até anestesiado Mas não dá nada, cê tá ligado, manda o meu verso improvisado Eu disse que você é o lixo, cê tem 30 segundos pra dizer que eu tô errado Aê, pro bagulho ficar bonito, eu quero que geral levanta a mão pra cima Quem é bonito e outro levanta a mão pra cima Geral vem Deixa o beat virar seu babaca, sabe que agora eu tô desfungando Legal 30 segundos pra cagarra minha vida infelizmente Isso é o que você tá falando Lamento tio, você beijou cimento Vê como agora eu sou um entretenimento HC vem bater logo na sua cara, mano, sem desmerecimento Sabe que eu faço rima, mano Na minha frente você é um prego De grandeza você é muito alto Na minha frente eu quero seu ego Tá ligado que você é fraco Rima boa não está cachando Você é muito vacilão E na minha frente cê está se perdendo Olha como é que eu faço a rima bem pensada daquela que você é muito vacilão Cê tá ligado que agora meu parceiro vai acabar com a minha vida Só que você não tem essa opinião Legal você der a sua opinião Falo que eu sou um derrotado Só que você é muito fraco Da favela onde eu nasci derrotado Sempre viro encostado Vamos lá Barulho para as rimas de Salvador H-C Salvador H-C 1 a 0 Salvador acertou H-C terminou, começa Começa E se você já me essa cultura como eu amo Essa cultura grita hippie Hoppe Se você já me essa cultura como eu amo Essa cultura grita hippie Hoppe 1 a 0 pra você tá tranquilo Agora infelizmente eu vou te aniquilar 30 segundos é só de isso que eu preciso Pra chegar nessa batalha e pegar o mic e representar Pronto pra te espancar na base Você não entende mano qual que é a minha rima Por isso que agora você vai temer na base Porque você pegou o mic e faltou com a disciplina Legal Vim fazer a rima no instrumental Vim fazer a rima no instrumental Mostrando que você é boçal Cuidado meu irmão Muita calma não Olha no meu olho senão agora eu vou roubar tua alma Mano Te manda pro inferno Não necessito Hip hop sempre foi meu quesito Você tá ligado mano porque de você dá pena 30 segundos é o seguinte pra mim fazer vale a pena E aí Mataram Eu vou roubar E aí Cê precisa de 30 segundos tu tá sem caô No primeiro cê teve 30 segundo e você falhou Vou pedir desculpa por mim e por esse bota Porque eu mandei uma merda de ataque e ele cagou na resposta É umского rima de retention E você me vindo stretto até o fim Com certeza eu confesso meu ataque foi ruim Sua obrigação era a ganhar se lava a folhinha Cê não consegue ganhar respondeno e a culpa é minha Aí cê tá tirando, amigão Mas sinceramente não faz rima com o coração Esse mano eu vou falar qual é a fita Desse irmão, ele faz cima e flow Só que falta um pouco adicção No final das contas não fala nada Você até falou que veio de uma quebrada Trutão, sua quebrada é diferente da minha Deixa eu explicar, da onde eu venho que é derrotada É motivado a lutar Vamos lá Barulho para cima Joga, sério Eita porra Salvador Salvador, próxima fase Desculpa aí, Julinha Vamos no HC aí, quebrado Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu batom